alerta é golpe a polícia militar orienta cartão de loteria premiado proteja-se e não caia nesse golpe imagina a seguinte situação uma pessoa chega e te diz troque o seu dinheiro pelo meu bilhete premiado não cresça o olho ninguém entrega um bilhete premiado de loteria proteja-se e não caia nesse golpe